Música Nas gôndolas, os preços atrativos são um convite para a compra. Com ofertas especiais, muitos clientes aproveitam para encher os carrinhos e levar para casa com preço e produtos de qualidade. Olha, esse ano tem muita novidade vindo por aí. Nós já temos agora em março, daqui já alguns meses, a campanha de aniversário e também abriu uma grande campanha que vai ser a campanha de Páscoa do Passarela. Então, vamos ter durante esse primeiro semestre de inauguração de mais duas lojas aqui no Via. Então, mais novidades. Vamos ter mais uma novidade agora breve, que vai ser o Autorama, que vai ser um grande atrativo para a diversão de Concórdia Região. Então, o ano 2014 também, assim como 2013 foi, promete bastante novidades e muitos atrativos aqui no Via Passarela e na rede Passarela que montou. Uma das maiores redes de supermercados do Oeste do Estado, filiado à Associação Catarinense de Supermercados, Acates, aposta em um mix de opções para atender as necessidades dos clientes. Neste ano, o maior complexo de compras, lazer e entretenimento de Concórdia Região, o Via Passarela, comemora o primeiro aniversário. É, o Passarela hoje, ele é um complexo de compras que tem, como você falou, entretenimento, diversão, compras, o lazer. Mudou o cotidiano de toda a população de Concórdia e também da região. Com o nosso horário de atendimento diferenciado, nosso mix de lojas e com um preço justo, preço bem atrativo para todos. Então, eu reforço agora com esse ano, com esse primeiro ano do Via Passarela, a gente vai ter uma grande campanha, vai ter muita novidade e o pessoal está todo mundo convidado a vir prestigiar esse 2014 com muita coisa diferente aqui no Via Passarela. Destaque entre os líderes do segmento, o supermercado busca inovar diariamente. Com mais de 400 colaboradores nos 4 supermercados, 3 em Concórdia, 1 em Herval do Oeste, a rede se consolida como referência para seus clientes e visitantes, que diariamente buscam bom preço e excelência no atendimento. Neste início de ano, destaque para as novidades na linha de material escolar. Agora a sazonalidade, a gente explora muito isso. Com o início das aulas agora em fevereiro, a gente já está com um mix bem variado, com bastante oferta, bastante promoção. A gente se organizou bem cedo, então o pessoal pode fazer a sua pesquisa de preço que a gente garante a melhor lista da cidade. Com capacidade para 200 veículos e o primeiro cinema 3D da região, o empreendimento oferece conforto e comodidade. São mais de 20 lojas, distribuídas nos 4 pavimentos, além de serviços da Caixa e do Banco do Brasil à disposição dos clientes. Quando é bom de verdade, é bom todo dia. Passarela, sempre o melhor para você.